Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no Meliponário Boa Esperança, que é o Padre Marcelo Castro. Estamos hoje dia 21, 21 de novembro. Vocês podem ver aí várias caixas da Tudo Manda Sai. Aqui Tudo Manda Sai, estamos entrando, eu posso perceber que está entrando bastante néctar. Estão preenchendo as caixas com néctar. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a caixa número 11. E vocês vão ver como é que está a quantidade de néctar entrando aqui nelas. Olha aí, olha aí, olha aí, como vocês podem ver. Está todo o líquido ali, elas estão preenchendo. Alguns já estão, potes já estão fechados. Está todo o néctar que está entrando. Já estamos tendo o melzinho sendo depositado, melhor dizendo. O melzinho sendo depositado nesse mel muito saboroso. É o mel medicinal das abelhas. Estamos nesse período de primavera e que agora vão começar a esquentar. Período que também se faz divisão dos ninhos. A divisão dos ninhos, vou colocar aqui a tampa. Por exemplo, nesta caixa aqui, que eu fiz um processo de divisão. Deixa eu mostrar para vocês. Essa divisão tem uma semana. Uma semana de divisão. Porque tem bastante abelha. Essa aqui eu fiz uma divisão dois para um. Peguei ovos de um ninho e abelhas de outro. Olha a entradinha delas aqui. Bem simples, bem singela. E vou mostrar dentro como é que está. Olha, já tem até pote já fechado. Isso eu faço aqui uma semana. Já fizeram todo o própolis aí, ó. Já colocaram toda aquela camada. Olha a quantidade de alimento que já tem. Impressionante. Isso em uma semana. Dá para ver a quantidade de mel ali, né? Aquele branquinho ali deve ser pólen. Aquele potesinho central ali. Ah, este aqui, ó. Este aqui que vocês estão vendo. Deve ser pólen. Aqui já tem os discos de cria. E as abelhas aí, ó. Elas com a resina delas. Tampando, grudando. Também está forte. Depois eu coloco certinho aqui os panos. Para... Para deixá-las bem certas, né? Outra caixa. Aqui, ó. Caixa número 18. Olha aí, ó. Aqui também está entrando um pouco de... De alimento para elas. Vamos ver. Opa. Temos ali, ó. Bem ali. Tem que endireitar este pote aqui, ó. Mas eu não posso mexer agora. Elas grudaram... O potezinho delas aqui no... Neste pote que está virado. Não posso mexer agora. Estão fazendo também, aos poucos. Eu coloco sempre o isopor para controle de temperatura. Tá? É... Vamos ver aqui, ó. Aqui é essa caixa. Aquela caixa de sapato. Tá? Mostrar para vocês aqui como é que ela está. Né? Essa aqui você sempre acompanha... Desde o início dela. Caixa número 10. O isopor aqui. O acetato. Olha aí. Como é que está? Tá grande esse menino. Olha aí, ó. Enchendo de mel lá, ó. Olha que bonito. Estão fazendo também, ó. Estão fazendo ali o potinho. Aquela ali, ó. Estão fazendo. Estão colocando o melzinho ali, ó. Então tem... Tem muito, 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 muito ali, ó. Estão bem ocupadas. Bem ocupadas mesmo. Então... Está um ninho forte. É, vocês podem ver. Depois eu coloco a tampa de novo. E assim estão as outras também. Né? Todas essas estão fortes. Estão saudáveis. Aqui, tudo isso aqui é... É... Como é que é? É... Esqueci o nome. Alfavaca, né? Alfavaca. Agora me lembrei o nome. Só que essas alfavacas, elas não gostam. O que gostam é a Apis, né? A Apis gosta muito dessa alfavaca. Né? E está lotado aqui. Né? É lotado. E tem bastante Apis aí, ó. Indo nas flores. É... Tenho aqui também Mirra. A Mirra é a Dama da Noite. Dama da Noite, elas gostam. E a Mirra, quando chegar o período da floração, a Abelha Amanda Saia vai muito nessa também. Muito, muito, muito. Agora eu quero mostrar pra vocês, esse ninho também foi dividido. Mais uma divisão aqui. Ai, deixa eu me localizar aqui, que é um lugar, um acesso meio difícil. Olha aí, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. Como é que está o ninho. Né? Vamos ver aqui, ó. Pra vocês terem a ver como é que está. Olha aí, ó. Que bonito. Vocês conseguem ver ali, ó. Ninho está bonito também. É que está quase escurecendo, fica mais difícil. Está grande. Esse aqui tem dois meses. De divisão. E também tem alimento, olha lá. Conseguem ver, né? Também tem bastante alimento. Alguns pediram pra mim, pra saber como é que estava, né, o meliponário. Então, está aí, ó. Mostrando pra vocês como é que está o meliponário. O desenvolvimento dele. As abelhas aí entrando. Quero mostrar esse aqui também. Aí, ó. Esse aqui é o ninho forte. É o ninho forte aqui também, tá? Esse é o ninho que já faz, já tem algum tempo. Esse aqui. Vamos mostrar pra vocês. Ó, ele é de 27 do 6. Caixa 17. Olha aí, ó. Como é que está. Olha a quantidade. Olha a quantidade de mel aqui, ó. Vocês podem ver lá no fundo, lá, ó. Olha aqui. Tudo é mel. Aqui no fundo é mel. Olha aí. Lotado, gente, de mel. Olha aqui. Coisa linda. Aqui também, ó. Tudo é mel, ó. Olha aí. Olha quanto mel. Esses aqui, ó. Tudo mel já estocado. Estão fazendo os potes. Estão encontrando muito, 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 muito mel. Olha. Coisa linda. É um ninho forte. Todos ninhos têm o seu desenvolvimento. Nem todos são iguais, viu, gente. Nem todos são iguais. Claro que pra uma divisão, eu faço divisão de um ninho assim. Eu não vou fazer divisão de um ninho fraco. Porque a rainha, daí, geneticamente, ela pode ser fraca, mesmo cruzando com os angões fortes. De um ninho forte. Mas a tendência é de não ser tão forte, daí, a rainha. Entenderam? Então é isso daí. Na gompa, elas estão escondidas aqui, ó. Tem umas caixas escondidas aqui no meio das roseiras. Vamos dar uma roseira aqui. Estão escondidas, essa aí. Essas são as caixas aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. Uma aqui que também tá bem escondida, ó. Olha ela ali, ó. Tá embaixo da mirra. Então, essa é uma caixa... Deixa eu ver aqui. Essa é de três... Três de vinte e um... É, ela é de... Ela é de março. Março, olha aí. Ela é de março. Então, ela já tem um tempo também. Caixa treze. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui. Pera um pouquinho. É difícil chegar aqui perto. Vamos ver como é que elas estão. Olha aí, ó. Já dá pra ver que tem alimento. Olha que coisa bonita. Olha aí elas fazendo os potesinhas delas. Né? Eu falei pra vocês aí, ó. Cada ninho tem o seu desenvolvimento. O seu rendimento. Estão fazendo aí, ó. Aos pouquinhos. Então, vão preenchendo aí. Tá? Essa daí é mais uma que eu queria mostrar pra vocês. É isso. Tá aqui o meliponário. Aqui é uma jabuticaba. Agora, no período, também não... Não deram tantos frutos, né? Mas até essa época mais próxima... É que ela vai dar frutos. Essa aqui é a caixa número um, gente. Olha aí, ó. Caixa um. É a primeira delas. São duas melgueiras. Tá? Olha aí. E aqui... Vocês podem ver... Como é que tá aqui a quantidade de alimento delas. Essas já são melgueiras uma em cima da outra. Olha como elas estão preenchendo ali, ó. Olha a quantidade de mel que já tem. Né? Já vou tirar esses potes aqui, ó. Não precisa desses montes de potes. Tem que abrir espaço pra elas. Né? Olha aí, ó. Que beleza. Que bonito. Depois, quando a gente vai tirar o mel, por exemplo, delas. A gente tira todo esse própolis. Que elas fabricam. Pra gente chegar com a seringa. E puxar. Né? Mas isso no final do verão. A gente faz todo esse processo. Agora não. E também a gente deixa toda a alimentação. A gente deixa a alimentação no ninho. Que elas também fazem a alimentação no ninho. Então tem aqui uma melgueira. Essa aqui. Essa é uma melgueira. Também essa outra melgueira aqui. São duas melgueiras. Que elas se utilizam. Aqui. É um ninho muito antigo. E um ninho forte, gente. Isso aqui eu já tirei umas três. Umas três, quatro crias desse ninho. Ninho realmente que a gente se orgulha, né? Porque... Que também não é fácil conseguir ninhos de mandaçaias fortes. Assim que... Que dão... Que respondem. Que respondem mesmo. Eu digo pra vocês. Elas trabalham. Já desde o início do amanhecer. Aqui já tá amanhecendo. Lá por cinco da manhã. E elas já começam. A fazer toda a produção. Tá? Então é isso aqui. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui é o padre Marcelo Castro. No Meliponário Boa Esperança. Aqui na região de Curitiba. Bem na região central de Curitiba. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até a próxima. No nosso canal. Curte. Faça curtir. Divulgue. Compartilhe. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado.